Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos aqui para mais um tabuleiro gigante! E hoje estamos aqui com a nossa roleta misteriosa de slime! Ah, não, não é de slime, gente! É de desafios! E nós temos aqui vários desafios super legais para a gente fazer. A Millie tá bem doida ali latindo. A Millie vai ser uma participante. Estou aqui com a minha tia! Comigo! Oi! Com meu tio! Com meu pai! Dessa vez com a Millie, a minha mãe! Oi, pessoal! Tia, Luca, vamos mostrar o tabuleiro lá de cima do drone? Pessoal, o drone tá ali, ó! E agora vocês vão ver a imagem do drone! Oi! Bom, então a gente vai fazer aquilo lá de jogar o dado e quem tirar o número maior começa. Então, vamos lá! Vamos lá! Uhul! Aê! Última! Eita! Vai, Tinha! Vai tirar um também! Tira um! Tira um! Uau! Quatro! Tia, Tia, Série! Tia, Série! Dois! Três! A Millie, a Millie, a Millie! A Millie, a Millie! Vai, Millie! Quatro! Vai, Lulu! É eu e o tio, hein? Vamos jogar aqui, hein, gente? Dois! Tio Maurício. Dois! Eu e você, né? Então, gente, ficam nessa ordem aqui. Tia Lu! Tia Sally! Zulu Capai! Tio Maurício que tá aqui se aquecendo! E eu! Vou me aquecer aqui também, ó. E a Mili! E a Mili! Vai, tia! Vamos lá! Sorte pra você, hein? Cinco já? Um, dois, três, quatro, cinco! Coleta! Vamos lá, hein? Eu acho que vai dar banha de mangueira, hein? Não, como assim, não? Banha de mangueira, banha de mangueira. Eu nem sei o que tá escrito aí. Ó, ó! Torta! Um! Dois! Deixa eu segurar aqui, ó. Três! E... Jaca! No três! Um! Dois! Entrou no nariz! Nossa! 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 É o começo de liga! É o meu gatinho! Vez da minha mãe! Então vamos lá ver, gente! Uhul! Tia série! Três! Tia série! Tia série! Espere, 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 espere! Espere, espere! Espere, espere! Espere, espere! Espere, espere! Espere, espere! Espere! Lá vai ele! Lá vai ele! Ah, gente! Tem que ter muito otimismo! Vai, papi! Otimismo! Otimismo! Isso aí! Eu te ajudo! Olha lá, olha lá! Quatro! Dois! Três! Quatro! Ande duas casas! Roleta! Dois! Volte uma casa! Roleta! Uhul! Tudo bom? Posso rodar pro senhor? Posso rodar pro senhor? Ah! Vamos rodar a Roleta da Esperança! Um milhão! Dois milhões! Um milhão! Olha que bonitinha! Roleta! Torça na cara! Torça na cara! Vai sair coisa boa! Opa! 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 Você tem que fazer assim! Não, mas me ensina! Cuidado pra não deitar no chantilly! Estica o braço aqui! Levanta o pézinho! Ai, ele lambeu a minha orelha! Levanta! Levanta aqui! Vai, papi! Vai! Então tá bom aí! Papi, não! Fica com o povo deitado no chão! Deixa o Chica com o povo deitado! Ah! 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 Vai pintar lá no chão! Pinta lá atrás! Ah! Ah! A Milly até lambeu a cara do meu pai! Tá tudo bem, gente! Vamos! Tá tudo bem! Nada aconteceu! Milly, me ajuda! Doeu demais! Dois! Dois! Eita! Vai! É balde, é balde, Lu! Não, não, não! É balde, Lu! É balde! É balde, Lu! É balde, é balde! Não, tio! Tio, tio! Olha o balde, olha o balde! É balde, eu sei! Ai! Passou! Ah! 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 Vejamos o cantabelo! Muito fácil! Pode pôr a mão? Pode! O cantabelo da Milly! É! É! Quase! Aqui, ó! Ah! Tio, vai dar o seu mesmo! É o meu mesmo! Vai! Me ajuda aqui! Vai, vai! Não deu, não deu! Não deu! Quase! Não, foi fácil! Não dá! Tio, foi fácil! Oi, Luca! Ai, gente! Que nervoso! Foi! Sei, 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 sei! Um, quer ver, ó! Cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, três, quatro, cinco! Eu quero um fato, gente! É água! É água! 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 Emite, emite, emite! Emite! Toma balde de água! Emite! Emite! Valdi de água? Não, emite! Tio! Foi emite! Foi emite! Emite o quê? Precisa ser o óculos, mano! Ah, pra imitar esse carinha aqui? É! Olha! Valeu! Valeu! Aê! E a melhor! E aí! Voleta! É balde, é balde, é balde! Valde de água! Valde de água! Deixa eu te pegar o balde já! É, gente! Eu sou tão boazinha! balde de água balde de água balde de água balde, balde, balde balde, balde balde eu acerto quantos pulos? 10 pulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10 valeu meu, espere uma rodada então eu não jogo é aqui, né? 3 onde você estava? você está aqui 3 1, 2, 3 1, 2, 3 vai, tá valendo rodou, rodou chega mais tarde lá, produção balde de água balde de água de novo fazer o... tira o pané mas a água está quentinha, hein, produção tá, eu que peguei vem, Miloca, sai daí o que é isso? não acaba nunca acabou eu dei banho nela hoje eu dei banho nela hoje eu dei banho nela 5 1, 2, 3, 4, 5 você não tomou banho? quase que eu engolir deixa daqui gente, o meu tio caiu na casa troque de lugar com o jogador e aí, tio, com quem você vai trocar de lugar? lugar eu vou ter que pagar o... ela está atacando você eu não estou que me atacando tinha 5 então eu vou trocar com a tia vai, Milie me dê sorte, a Milie está toda encharcada, tadinha tadinha, tadinha caiu nela caiu nela eu devia colocar agora 1, 2, 3, 4, 5, 6 boleta 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 balde d'água, balde d'água não, não, balde não não, balde não ah cantidãs de uma música ah foi fácil isso é marmelada, hein foi fácil vocês que tem que escolher uma então pra mim uma música e você fala láimba aí me de dor pode ser pode ser o Morto Muito Loco para 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 tirar o chantilly 2 1 2 Ande uma casa Agora volta duas Como assim gente? Maldina tia Maldina tia Pega a mangueira Tem mangueira? Não tem mangueira Tem mangueira? Ai meu Deus Ai meu Deus Vale repetir pra mesma pessoa? Não vale Vai de novo Tem que sair em banho de mangueira Tá com medo Eu tô Balde d'água Baldeira amarela Esse 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 Coitada Troca Troca Quer trocar Tia Lu? Você quer trocar Tia? Quer trocar? Não Abre a boca Abre a boca O que que é isso? O que que é isso? É mole Eu acho que é olho Vai tia, abre a boca É gelatina Vai colocar mais? Esse negócio verde do lado Tem mais? Tem mais Olha Nossa, agora é líquido mesmo Nossa Nossa, que noite Tem que comer tudo Come mais Tem que comer tudo Esse pedaço não vai Tem que comer Come Tá bom Vamos deixar esses pedaços pra fora O que que é isso? Tem mais? Tem mais Essa aqui é a aveia do negócio Mas isso aqui é mostarda É o que que é isso? Não, que mostarda o que é tia? É o molho que tá no... Nossa Nossa A poçada com chantilly é novo É, gente Ninguém nunca comeu isso aí Eu Agora ela começa ali com a tata amarela Então Desafio cumprido? Desafio cumprido Mais que cumprido E a série E a série Seis, hein? Seis Um Ande duas casas Um Dois Pode uma casa É Cadei roleta Primeira vez, mami Nossa, ela roubou com tudo, né? Tá nervosa Tá nervosa Para numa coisa boa aí, gente Vai ver se é uma coisa difícil, Lulu Podia sempre tá, né? O de óculos igual o da Luluca Não, vai cair balde ao mangueiro Não vale, hein, Luluca Ai, meu Deus O que será? O que será? Emite Emite Bolacha Bolacha com ketchup Que delícia, delícia A gente vai abrir aqui a bolachinha Tirar esse recheio gostosinho da bolacha Já Vou colocar aqui, ó Eita Eita Nossa Até arrepiou Olha, até tá vazando Hum É, parece de goiaba Ah, que delícia, mami Parece de goiaba, viu? Pensa que é goiaba, tia série É, mami É goiabinha, ó Que você gosta Vai Hum Ele não era com os olhos fechados? Não, esse não Ai, que nojo Hum Nossa Ui, gostou, mami? Hum Hum Delícia, né? Não, obrigada Eu não gosto de boacha Tô fina, não, obrigado Eu prefiro o biscoito É, não dá pra comer tudo, gente Tá, pode parar, só um pedaço Tá bom, então, tá bom assim, mami Só um pedaço Vem lá tomar água, mami Ninguém viu? Joguei sem ninguém ver Tá Quatro Olha só Um Peraí, peraí, peraí Dois Ah, não, 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 não Três Não, 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 não Quatro Onde é o início Eu não aguento mais essa vida Toma Tá, eu aceito tomar um balde de água e continuar aqui Nananina, não Se todo mundo concordar, não? Não existe essa troca Não pode Vamos lá Dois baldes de água Três baldes de água Não, não, não Três baldes e uma mangueira Três baldes e uma mangueira O que é justo é justo Aí já dá pra começar a pensar Já dá pra começar a pensar Uma tortada na cara, um balde de água e uma mangueira Três baldes de água, uma mangueirada e duas tortas Eu acho que esse vídeo que você tá sugerindo Se o pessoal deixar muitos likes a gente pode fazer Com trocas Com trocas É, mas nesse momento Mas nesse Tá, tá, tá Hoje é Natal, gente É Natal Hoje não é Natal Já deu espírito pra família Já passou o Natal Já passou o Natal Vai ser uma coisa rápida, ó Cinco Cinco? Vem Um, dois, três e... Vem, mangueira Vem! Ah, mas tá quente! Ah! 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 Tá bom aí? Esse banho de mangueira? Tá quentinho Ah! Não! Ah! Três! Um! Dois! Três! Roleta! Vamos lá! Rodei, 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 rodei Bora lá! Bora lá! Vai dar torta na cara, hein? Torta na cara! Torta na cara! Torta na cara! O que é isso? O que é isso? O que é isso, mami? Não sei, deixa eu ver Olha, gente O chão tá aqui Então é assim, ó Ah, é mais difícil Eita! Mas isso aí é muito difícil pra mim Vocês duas são bonis Mas peraí, o desafio é dela ou é meu? Mas tem uma outra pessoa pra ajudar, né? É, tem que ter outra pessoa E você é a única que você é É a mãe que sofre Ai, meu Deus Seu joelho é no joelho Olha, com o direito a lambida Que isso? Ih, eu coloquei a câmera na cabeção Peraí, voltou Não vai dar certo, gente Não vai dar certo isso Olha de novo lá, Lu Não vai dar certo Peraí, vai lá, eu vou lá Deixa eu ver Ah, calma aí Ah, mami, você tem que esticar o joelho pra cima Não, dobra o joelho Só um pouquinho Deu, 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 deu Valeu, valeu 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 Ah, é, deu certo Vai, tia, você consegue Cinco Cinco Eita, gente Dois Três Quatro Cinco Um Dois Três 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 Quatro Jogue o dado de novo Ah, não Gente Cinco 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 É cheiro de sovaco É cheiro de sovaco É cheiro de sovaco Já tem Já tem Já tem Vai 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 Eu acho que vai ser banho de mangueira Não, gente Não, não Tem que ser uma coisa Vai Só Vai É muito fácil Só Ela faz Se não quiser, volta ao início Mais na ponta Mais na ponta Volta! O que é isso? Não chegou, não chegou! Não chegou! 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 Você consegue fazer isso? Chegou! Mas esse não é o meu mico! Cinco! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Volte uma casa! Tudo de novo! Não acredito! Roleta! Ah não! Fala para os dois lados! Fala para os dois lados! Fala para os dois lados! Essa roleta é poderosa! Quem fez essa roleta? Parabéns! Muito obrigado! Muito obrigado! Parabéns! Está meio suja, mas a roletinha me ajuda! Vamos lá, hein! Vamos ver se essa roleta vai te dar sorte, hein, papi! Vamos ver se essa roleta vai te dar sorte, hein, papi! Cante uma música da Luluca, quer ver? Eu te amo, roleta! Imite! Que fácil! Que fácil! Que fácil! Me ajuda aí! Eu não sei! Tem a mão aqui? Não tem a mão, mas a gente põe! Valeu! Não! Faz o biquinho! Faz o biquinho! Levanta a sobrancelha do lado direito! Não! Essa é a esquerda! Não! A direita! Pega o durex, Lu! Pega o durex! Pega o durex! Eita! Dois! Dois! Um! Dois! Um! Tchau, Vinícius! Minha coisa então de jogar o dado! 1, 2, 3, 4, 5! Boleta! Ela é corajosa, pode sair em balde de água. Pode sair em balde de água. Não, 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 não. Essa boleta... Pode fazer, faz de novo. Ela vai pagar 3, Mico. Deixa eu jogar a sua cabeça para frente. Gente, não ri. Eu vou lá buscar água para colocar na boca, tá? Tá bom. Gente, estou aqui com um copo de água e eu vou colocar essa água na boca. E aí a pessoa tem que fazer eu rir. Aí se eu achar engraçado, vai cuspir tudo na cara dela, né, gente? Porque na hora que ri, abrir a boca, vai cuspir tudo. Então, vamos lá. Quem vai ser o primeiro, Luluca? Meu pai. Eu? Então junta, fica bem pertinho, senão eu não consigo gravar. Não, também não assim, né? É assim, senão não pega. Assim não pode. Eu vou ficar com fomeiro. Eu já sei o que ele vai fazer, Luluca. Já perdeu, já perdeu. Porra, Didi. Vai fazer, Luluca. Vai troca, Luluca. Vai, é. Você é engraçada sem falar. Tem cara de palhaça. É, toda mãe. É bastante água, isso. Meu Deus, olha o meu tamanho. Foi engraçada. Vai lá, toma, Luluca. Tô meio com ligada. Mais um pouco, eu vou latir essa joga. Vai, vai. Só faltou não, mãe. Vai, hein? Diálogo. Roleta, Luluca. Roleta. Ele é a guardiã da roleta. Guardiã da roleta. Ela vem já velada. Ela vem já velada. Ela vem já velada. Ai, balde, volta. Meu Deus, ela derrubou a mãe. Só levantar. Só levantar. Está filmando? Está filmando? Está filmando. Vai, mamãe. 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 A disputa está acirrada. Mami, estamos no mesmo lugar aqui. Mesmo lugar, hein? Mesmo lugar. E ela tirar um número maior que quatro ou quatro já era para mim. Ah, não. Três, ela cai na roleta, né? E eu estou aqui também, hein? Três, ela cai aqui. Um, dois, três. E eu estou aqui já. Vai, mamãe. Eu confio em você. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Vai, mamãe. Impressionante. Ganhou de novo. A sua casa é o início. E a minha é a tua. Espere uma rodada. É a Lu agora, gente? Porque ela já ganhou. Calma, você está comemorando, cara. O que é isso? A dança da vitória? Quem é agora? A dança da vitória. A dança da vitória. A dança da vitória. A dança da vitória. Não, eu estou aqui, ó. Eu estou aqui, hein? Como que você foi ali? Quatro! O Malco, o Malco. Como que ele está ali, Serenita? Ele está lá no Elis. Eu e a Mili, a gente está aqui, ó. Uma. Estava aqui, né? Troca de lugar para o jogador. Troca de lugar para o jogador. Quatro, quatro. Três, quatro. Troca de marcado. Troca de marcado. Troca de duas. Troca de duas. Um. Troca de duas. Troca de duas. Uhul. Vai, Copi. Hum. O que será que você vai tirar? O que será que você vai tirar? Acho que é a minha irmã de limpa. Cheiro do sovaco do aviso. Cheiro do sovaco. Cheiro do sovaco. Não! Não! Dois. Três. E... Jornil do Natal. Está quente. Está gostosinha. Está quente. Está quente. Está quente. Está lá no tricô. Olha! Se caí balde ou banho de mangueira vale. Não. Torta na cara também não. Nada do que está aí. Cheira o sovaco de um amigo. Foi isso? Isso! Isso! Você está molhada. Tem que tirar o sovaco de todo mundo. Você está molhada, não. Vai, Lu. Mostra o sovaco aí. Deixa eu gerar o sovaco. Tem que levantar a blusa. Tem que fazer igual a tu fez, Mauro. Está cheirosinho? Tem que abrir. Mas quando está azedinho passa pela camiseta. É verdade, foi. Acho que valeu. Deixa eu ver o sovaco dela. Vou cheirar o da Millie. Olha como ela está toda molhada, tadinha. Deixa eu ver o dela. Gente, a Millie não tem sovaco, mas ela tem chulé. Nas patinhas. Ela tem chulé nas patinhas. Ela está onde? Calma, calma. Ela está nesse azulzinho. Deixa eu tirar mais do que três. Sim, Millie. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Parabéns. Parabéns, parabéns. Olha, a Millie. Quer dar um abraço? Parabéns, parabéns. Ae, dá um abraço também, Millie. Obrigado. Bom, gente, então eu venci o nosso tabuleiro gigante. Isso aí, intacto. Estou muito feliz. Pega a torta na cara lá, gente. Não, não. Não, gente, isso aí não vale, não. Mandeira, manda o balde, o balde, tia. Não, não, isso aí não vale. Pessoal, se vocês gostam de vídeo de tabuleiro gigante, não esqueçam de deixar muitos likes. Não, não. E não se esqueçam de se inscrever no canal. Se vocês ainda não forem inscritos, um super beijo. A gente ama muito vocês. Tchau. Ai, que susto. Tchau, tchau. Yuppie.